Fala meus amigos, tudo bem? Bem-vindo ao canal GT Car School, sou o Gabriel Teixeira. E hoje eu vou apresentar pra vocês essa linda máquina, Volkswagen Nivus. Fazer uma avaliação completa, motor, como o carro é por dentro, dirigibilidade, vocês vão aprender um pouco aí sobre esse carro. Primeiramente sobre o nome desse carro, né, Nivus, a Volkswagen alega que não teve relação com nada, assim, um nome específico, na verdade não tem significado. Porém, se você procurar no idioma aí da Estônia, é muito engraçado porque o significado de Nivus lá seria a virilha, né. Mas, enfim, mais uma curiosidade. Esse carro aqui, ele é ano 2020, modelo 2021. Ele é o mais completo que seria o Highline, a gente também tem o Comfortline, né. Essa versão atualmente, em agosto de 2021, ela tá saindo por R$ 114.650. É o carro mais completo que tem, tirando ele, só tem um pacote que chama Hero Pack, que vai vir com alguns detalhes estéticos. A capa do retrovisor preto, assim como o teto também preto ninja. Esse carro tem um design bem interessante, ele é como se fosse um crossover coupé. Então, esse design é o que chama muita atenção das pessoas, né. A ideia do público desse carro é um público mais jovem, que realmente preza muito pelo estilo. Até por causa dos faróis, carro sem todo full edge, tanto na frente quanto na trás, né. O carro tem bastantes apelos aí de design. Essa plataforma é o MQB A0, que é a plataforma aí da maioria dos carros hoje em dia aí da Volks. Ela é fabricada na Anchieta. Esse carro nas duas versões, né, tanto na Highline quanto na Comfortline. Ela vem sempre com o motor 1.0 TSI, o famoso 200 TSI aí da Volks. E sempre com o câmbio automático de seis marchas. A gente tem a chave dele, apesar de ele ser aquela chave presencial, que você não precisa dela em si. É com o botãozinho que você liga e desliga o carro. Uma chave canivete, para caso acabe a bateria, você vai precisar. Tem os comandos básicos, né, de abrir o carro, abrir o porta-malas e destravar. E o interessante, quando você alarma o carro, ele levanta tanto o vidro quanto ele recolhe os retrovisores. Recurso bem interessante para esse nível de carro, já que muitos dos concorrentes não dispõem dele. A parte aqui da frente, a gente tem uma frente bem bonita, bem trabalhada. O capô tem bastantes vínculos aqui, que acho que dá uma prensa mais de robustez. O foral dele é um foral full LED, né, então todas as luzes, inclusive foral de milha. Ele tem também a luz de direção diurna. E quando você dá seta, ele acaba tendo aquele sistema que ele tira um pouco da intensidade da luz, né, tira uma parte da luz para poder dar mais ênfase à seta em si. O carro tem um recurso muito interessante, que é raro de se ver nesse nível de carro, que é o piloto automático adaptativo. O sensor fica atrás do logo da Volks. E como ele funciona nesse sistema? Você seta qual a velocidade que você quer e qual a distância que você quer do carro da frente. Então o carro da frente freou, ele vai frear junto. E aí ele vai mantendo a velocidade constante com a distância que você quer. Então isso é um recurso muito interessante, principalmente em rodovias, né. Ou até mesmo na cidade, mas se alguém te fecha, ele freia automaticamente para manter aquela distância que você tinha setado. Esse recurso só vem em carros bem mais avançados. Muito bacana isso daí. Aqui sobre o capô do carro, né, a gente, infelizmente, não tem manta acústica aqui. Como, infelizmente, caso hoje em dia acabar não tendo, mas para essa categoria seria o ideal, né. Esse carro aqui, debaixo do capô, a gente tem um motor 1.0 turbo, onde ele rende 116 cavalos na gasolina e 128 no álcool, isso a 5.500 RPM. Onde ele tem um torque de 20,4, tanto no etonol quanto na gasolina, a 2.000 RPM. Esse carro, que usa essa tecnologia aqui, que é o EA211, ele é um motor que, além de ser turbo, ele é injeção direta e ele também tem o controle de admissão e escape, ambos são variáveis. Esse carro ainda não utiliza a correia adentrada em vez de corrente. O que realmente faz os carros, hoje em dia, serem tão eficientes? Em termos de motor, você conseguir ter um bom rendimento com baixo consumo. Basicamente, são três condições. Injeção direta, nesse caso aqui esse carro também tem o turbo compressor, e, além disso, você tem um sistema de intercooler do coletor de admissão. Então, esses três fatores acabam ajudando bastante. Ah, então o carro é turbo, é um carro esportivo. Não. O turbo que se tinha nos casos antigamente é um turbo diferente, onde ele tinha um pico de potência. Hoje em dia, não. Hoje, o turbo que as montadoras estão utilizando é um turbo de baixa inércia. Ou seja, ele privilegia o torque, principalmente baixas e médias rotações. Então, isso faz com que você tenha um motor muito mais linear. Você tem um pico de torque distribuído no range grande de rotações. O desenvolvimento do carro é como se a gente tivesse um motor maior. Já para a questão de resfriamento, o que eles fizeram, o sistema de arrefecimento? Você tem duas termostáticas. Uma que controla a temperatura do cabeçote, outra que controla a temperatura do bloco. Por que isso é necessário? O bloco tem que ser mais quente do cabeçote para você otimizar o motor. Como um bloco mais quente, você consegue ter uma folga muito menor ali nas partes móveis do carro. Então, isso acaba otimizando bastante. Por isso que a temperatura tem que ser maior no bloco do que no cabeçote. Também, para o sistema de arrefecimento, ele tem uma bomba elétrica que ela atua sobre demanda. Então, isso evita que sobrecarregue o motor. Então, ela trabalha realmente só quando é necessário, dá mais por ser elétrica. E outro fator interessante também, por ele ter o sistema de intercooler no coletor de admissão, isso ajuda bastante, reduz a temperatura. Porém, tem uma questão muito importante. A Volkswagen alerta para, em caso de colisão, na parte frontal, jamais você religar o carro. Por que? Esse fluido que passa na parte de admissão, que passa por cima ali do duto de admissão, numa colisão, pode acabar rompendo. E aí, esse fluido do arrefecimento entrar no duto de admissão e acabar gerando cálcio hidráulico no carro. Ou seja, você pode acabar com o seu motor. Então, não se esqueça, se você tem um carro desse, numa colisão frontal, pare o carro e não volte a ligar, porque você pode ter problemas maiores no futuro. Como esse carro utiliza a injeção direta de combustível, só para vocês terem uma ideia, um carro que não utiliza a injeção direta, ele utiliza aí uma pressão de trabalho de 3 a 4 bar. Esse com pressão direta, ele chega de 50 a 220 bar. Ou seja, ele tem uma bomba de combustível do tanque, manda o combustível para cá, e aqui tem uma bomba de alta, e essa bomba de alta aí sim que ela aumenta a pressão na hora da injeção. Se você utiliza muito etanol ou utiliza combustível ruim, para esse tipo de sistema você tem dois problemas, carbonização das válvulas, e também você acaba tendo problemas com essa bomba aí de alta, né? E é um custo alto. Há um tempo atrás, aí eu tinha cotado, eu estava em torno de 3 mil. Então, realmente, tem que se tomar muito cuidado com isso. É um motor muito bom, muito eficiente, porém é um motor que exige cuidados. Primeiro, ele utiliza também duas válvulas termostáticas, tem que ficar sempre de olho também ali na bomba, se ela pode dar algum problema. Então, para esse tipo de carro, melhor conselho, manutenção em dia, e você também sempre utilizar a gasolina de boa qualidade, porque senão você realmente, a partir dos 60 mil, 80 mil, você pode começar a ter dores de cabeça aí com o carro. Mas se você fizer todas essas manutenções em dia, é um motor que tem uma durabilidade muito boa. Na parte aqui da roda, pessoal, a gente tem freadisco traseiro, algo que é muito interessante para essa categoria de carro. Ele utiliza um pneu 205, 55, R17, né? Então, o perfil aqui não é tão baixo, mas é um perfil bom, ele traz um bom conforto para o carro, ele acaba sendo bem interessante. Ele, antigamente, aqui ele tinha uma tampinha para tampar os parafusos, isso no modelo 2020, infelizmente no modelo 2020 acabaram tirando esses parafusos aí. A altura do solo aqui, a motora boa desse carro, ele tem em torno de 27,5 milímetros a mais do que o polo, ou seja, quase 3 centímetros aí mais alto. Vindo aqui para a parte de trás do carro, a gente vai abrir o porta-malas, você consegue abrir na chave, então você vem aqui, destravou, aperta o botãozinho aqui, e aí você abre o porta-malas do carro. Ele tem a câmera de ré, aqui, tem uma boa resolução, e a gente tem um porta-malas de 415 litros. Realmente um porta-malas muito bom aqui para a categoria do carro, bem amplo, o posicionamento de tudo aqui é muito bom, você tem bons espaços livres, você tem um local para colocar alguma coisa que você queira num canto. A única parte que eu não gosto tanto, né, seria aqui o estepe, ele utiliza um estepe temporário, aquele que você pode rodar até 80 quilômetros por hora. Porém, você tem a vantagem de você acabar ganhando espaço aqui, volume do porta-malas, né. O acabamento também dele é forrado, muito bom. Tem uma luz interna aqui, que acaba ajudando na iluminação do porta-malas, né, durante a noite, e acaba ajudando muito. Tem o Stop Tether, que é o sistema para você fixar as cadeirinhas, né. Algo que também é obrigatório já por lei, então, os carros acabam tendo. E o tampão aqui também é flanelado, o que é muito bom, né. Vamos ver então aqui como é o espaço interno traseiro do carro, né. A gente abriu a porta aqui. Uma porta, o design bonito dela, porém, não tem nenhuma parte de tecido, nenhuma parte soft touch, né. Porém, é um acabamento sem rebarbas, né. O vidro, ele não abaixa totalmente, mas isso se deve muito por causa do design do carro. Já na parte interna aqui, algo que eu senti um pouco de dificuldade é isso. Eu acabo batendo a cabeça. Eu preciso abaixar para conseguir entrar aqui no carro. Aí a gente passa aqui para a parte traseira. O espaço aqui não é muito bom, né. Está regulado para mim, lá que eu tenho 1,80m. Aqui o espaço para a perna fica um pouco no limite, e para a cabeça também acaba raspando um pouco também. Mas, para dois adultos de estatura média, um pouco mais baixa, acho que é tranquilo. Outra coisa também, o carro não tem alças aqui, de teto, né. Infelizmente, são poucos carros da Volks que acabam tendo. A luz de teto aqui ajuda muito, isso é um ponto muito positivo. Principalmente para quem tem crianças, na hora de tirar da cadeirinha, acaba sendo algo bem interessante. Mas também um grande diferencial desse modelo seria as saídas de ar-condicionado aqui para trás. Além de a gente ter uma tomada também USB, que acaba ajudando muito aí para quem está aqui, precisa recarregar o celular. De resto, tudo está no padrão. Ele tem cinto de três pontos para todos os ocupantes, bem como também tem encosto de cabeça aqui, que é obrigatório por lei, eu uso o fixo. O pessoal aqui dentro, ele tem um bom espaço interno aqui, quem vai na frente. Aqui para a cabeça é bem tranquilo, ainda tem um espaço de alguns dedos. Aqui também eu me sinto confortável, não é aqueles carros claustrofóbicos, que o pessoal chama, é muito apertado. O legal desse carro também, ele tem regulagem aqui no volante, você solta ele não despenca, tanto de altura quanto de profundidade. Então você consegue achar o local ideal para você aqui, a regulagem ideal para você. Isso é muito bacana. Ele tem um porta-trecos aqui, ou porta-objetos, que é a forma correta de se dizer. Uma tomada 12 volts aqui também. E o apoio de braço, você tem uma regulagem, que você consegue ir mais para frente, mais para trás. Além disso, você abre, e aqui você tem um espaço para colocar algumas coisas. Infelizmente, no modelo 2021, eles tiraram o acabamento interno que tinha aqui. Antes tinha, até o modelo 2020 tinha. Outra também, eu apenas acho que esse acabamento podia ser um pouco melhor, quando você apoia o braço. Podia ser igual o da porta, que ele é mais macio. A parte dos bancos, os bancos são muito bons, né? Eu achei que são bem confortáveis, e também tem uma aparência bonita. Um banco bem bacana. E a gente vem daqui para a parte de cima, né? Do parasol. A gente tem luz, ela acende quando você abre a janelinha. Aqui, como também tem no motorista também, tem no passageiro o mesmo sistema também. Acende a luz quando você abre. Eu acho bacana pelo teto também ser preto. Isso ajuda muito, principalmente, em questões de aparecer a sujeira. Ele tem as luzes aqui, né? As luzes de teto convencionais. E também a gente tem aqui um porta-óculos, que é algo também bem bacana. E também o retrovisor é aquele retrovisor fotocrômico, né? O que é bem bacana. E os sínteses de segurança, eles têm ajustes aí de altura, algo a ser esperado, né? Para esse nível de carro. Em questões de segurança, esse carro aqui é um dos melhores até da categoria, né? Ele tem seis airbags. Dois airbags frontais, que são os obrigatórios por lei. Airbags laterais, né? Dos dois lados. E também tem os airbags de cortina. São esses que ficam aqui em cima. Então, para a segurança, esse carro aqui, excelente. Além dos airbags, como a gente já falado, do piloto automático adaptativo. Uma parte bem interessante desse carro aqui, é a questão do porta-luvas. A gente tem um porta-luvas relativamente grande. Além de ele ser iluminado também, né? Ele também tem a possibilidade de ser refrigerado. Jogar a saída do ar-condicionado para cá, para refrigerar esse compartimento. A gente tem um volante aqui muito bonito, né? Um volante bem acabado. Infelizmente, esse couro deixou de ser um couro importado. Acabou sendo um acabamento mais simples aqui no volante. Isso, né? Na versão 2021. No modelo 2020, ele já vinha com couro. 2021, infelizmente, era o couro. O volante multifuncional tem muitas informações. Aqui, lembra, você mexer no piloto automático adaptativo, né? Você fazer toda a regulagem aqui. Também você, para atender o telefone, para você mexer em umas configurações do carro. Aqui ele tem o cluster. E aí você tem opções aqui de view, onde você consegue alterar algumas informações. Aqui ele mostra questões do áudio, do rádio, o status do veículo, os dados de condução. Realmente é muito completinho. E, além disso, você consegue também aqui alterar, né? Você configura a forma como você achar melhor. Quando ele fica nesse formato aqui, a velocidade fica ali embaixo. Mas você também pode mudar para esse que seja um modo que mostra tanto a velocidade como o contagiros. A gente tem uma central multimídia aqui, né? O Volkswagen Play, que ela é 10 polegadas, ela é bem completinha. Você tem aqui as informações do auto, Android Auto, né? Que está ligado também. Tem o Apple CarPlay. A parte de músicas também tem... Tem os aplicativos aqui. E quando você vem aqui também no início, né? Aqui no home, você tem a... Pode mexer no celular, tem bastante informações aqui, navegação. A parte é de autonomia, consumo. Então, essa é a parte de som. Você precisa reduzir o som, você precisa vir aqui, aumentar e diminuir. E isso pode ser um pouco incômodo quando você está dirigindo, né? Se você quer vir direto para cá, se o passageiro quer mexer no som, tem que ser por aqui. Você tem aqui o Android Auto e o Apple CarPlay. Meu celular é Android, então vamos aqui no Android Auto. Você vê aqui, aqui ele tem as informações do Google, que é o que está sincronizado. Porém, você tem muitas opções. Quando você vai em navegação aqui, ele já vem direto aqui para o Waze. É uma central multimídia que ele responde rápido e o pessoal gosta bastante. Algumas pessoas chegam a reclamar que às vezes elas dão umas travadas, né? Tem algumas críticas aí que você encontra na internet sobre ela. Porém, ela é muito intuitiva e realmente ele é uma acentuada bem completinha. Vamos aqui desligar o Waze. Quando a gente passa para cá, a gente tem a parte de ar-condicionado. Ele não é duas zonas, porém é um ar-condicionado automático. A gente vem aqui e tem o botão para você ligar e desligar o carro. Ele usa esse tipo de chave. E aí, já aqui nas portas, a gente tem essa parte que ela é macia ao toque, né? O soft touch aqui, com os vidros elétricos aqui, o botão dos vidros elétricos com luz, bem como o botão para travar o vidro elétrico. E também o retrovisor. E aqui a gente tem os comandos, né? Do farol. A gente tem o alto, lanterna, farol baixo. E quando você puxa também, você tem aqui o farol de neblina que fica aceso. Bom, pessoal, vamos dar uma volta e estar aqui com o carro, ver como ele se comporta, né? A gente coloca aqui no D e a gente sai. Então, bom, esse carro aqui, ele tem um bom desempenho, né? A gente pisa um pouco aqui, ele entrega muito rápido o torque. Algo realmente muito bom. Isso daí é essa sensação de aceleração rápida. É muito bacana desse carro. Realmente, é bem interessante. Esse carro tem direção elétrica, então ele acaba sendo uma direção bem leve. É muito boa, assim, na estrada acaba ficando mais firme, mas na cidade fica bem leve. Esse carro é bem econômico, ele está fazendo 7,7 no etanol, na cidade, 9,4 na estrada. E na gasolina ele faz 10,7 na cidade, 13,2 na estrada. Para lembrar que esse carro pesa quase 1.200 kg, é 1.199, então dá um bom peso potência em relação ao peso potência. A velocidade máxima desse carro é 189 km por hora. E o interessante é que esse carro também permite reboque, né? Assim como esse carro também, ele tem já essa unidade aqui, ela tem já o engate ali, mas ele realmente permite por lei, até 400 kg, ele permite de reboque. Esse carro ele anda muito macio, é super confortável, tanto os bancos dele, os bancos acabam abraçando bem a gente. E não só isso, mas também o andar dele é um andar bem leve, né? Ele consegue absorver muito bem os níveis da rua, as imperfeições, né? Isso acaba sendo algo bem interessante para esse carro. Interessante que ele tem o controle de estabilidade e tração, então, se ele percebe que o carro está saindo da rota, ele consegue, conversando aí com o freio, o motor, fazer umas adequações para voltar para o trajetório. Ele também tem um sistema do diferencial, que ele consegue controlar o diferencial para que jogue realmente o torque de uma forma que consiga compensar essa saída aí da curva, né? Consiga voltar o carro onde realmente ele deve. Daqui a pouco a gente vai chegar naquela subida que é mais pesada, né? Para a gente ver realmente como ele trabalha. Aqui ele está no modo manual, mas a gente consegue jogar também para cá. Aí ele fica no modo esporte, né? Então ele aumenta um pouco mais a rotação para trocar as marchas. Não chega a ser um modo super esportivo, né? Mas melhora um pouco quem quer uma pegada um pouco mais rápida, assim, acaba atendendo. Além disso, ele tem a opção também aqui de troca nas aletas, né? Então, em algumas condições de ultrapassagem acaba sendo bem interessante. Por ele ser esse modo turbo, né? Ele ser um motor turbo, ele acaba sendo muito bom, principalmente em ultrapassagens. A resposta dele vem muito rápido o torque chegando muito rápido, né? Então, isso acaba deixando realmente a impressão que você está andando aí num carro 1.6, 1.8. O freio desse carro aqui é muito bom, né? Por ser também freadisco traseiro, né? Isso ajuda muito. Você sente realmente uma firmeza muito maior do que outros carros aí do mesmo segmento. Esse carro também ele tem assistente partida em rampa, algo que é bem interessante, né? Então, vamos lá. O carro aqui está começando a partir. Então, pisando. A gente percebe que realmente, olha, o carro consegue entregar rapidinho. E já estamos aqui em quase 40 por hora, olha. Realmente, é bem interessante o rendimento aqui. O carro tem o desempenho dele muito bacana. Então, vou colocar aqui depois passar aqui por uma valeta. Tranquilo a valeta aqui sem tantos problemas. Paralepípedo, mesmo assim, ele até que consegue absorver sem transmitir muito ruído aqui para dentro, né? Apenas os grilhinhos que a gente havia comentado que acabam tendo, né? O pessoal, a gente vai acionar aqui o piloto automático adaptativo, né? Só vamos esperar o semáforo abrir aqui para o trânsito ir. Vou manter a distância aqui que a gente está. Primeiro, vamos setar a distância aqui, né? E agora a velocidade. Então, o limite de velocidade já está, né? Vamos colocar no modo D aqui porque a gente já mostrou como funciona. Então, vou pôr aqui 40 por hora 43 e CT. Soltei o pé do acelerador e aí é que o carro vai mantendo a velocidade. Se chegar alguém na frente, né? Ele provavelmente vai frear. Vamos acelerar para ajudar ele a chegar mais perto de um carro para mostrar para vocês. Então, a gente está aqui na avenida. CT é nova velocidade. Tira o pé do acelerador. Então, o carro está indo aqui, ó. Estamos montando no seu 53. Ele já detectou o carro aqui na diagonal. Já freou. Cara, isso aqui é muito legal. Você consegue realmente manter bastante o... Ele realmente consegue reconhecer e freia. Assim que o carro sai, né? Você volta... O carro volta a ganhar velocidade. Aqui mesmo, ó. Ele já reconheceu do carro ali da frente. Está dando uma frenagem. Segurando um pouco o carro, né? Tudo esse sistema de frear e acelerar tudo automaticamente, mantendo a distância que a gente tinha pedido. Acelerou. Muito boisa aqui. Realmente, é um grande diferencial desse modelo. E, olha, é algo que realmente ajuda muito. Principalmente quando você está em rodovia, você fica bem despreocupado. Até com questão de radar. Vou entrar aqui para vocês verem atrás dele, ó. Já segurou o carro sem frear nem nada. Bom, pessoal, aqui na parte de baixo do carro, né? A gente tem... Esse carro aqui, ele tem protetor de cárter. Algo que muitos carros hoje em dia não têm mais. Se você for ver aqui, a gente tem o filtro de óleo. Aqui o cárter do carro. É um motor bem compacto, né? Então, aí aqui a gente tem a parte do conversor de torque junto também com a caixa de transmissão. A suspensão do carro aqui, ele utiliza uma suspensão McPherson, que é a suspensão convencional. A gente tem a nossa bandeja inferior. Aqui a gente tem também uma barra estabilizadora. O eixo aqui, onde sai a rotação, né? Que vai para as rodas. E aqui também, mais atrás, a gente tem a barra de direção, né? Que movimenta aqui e faz a roda girar. Então, muitas vezes, os ruídos que a gente tem na parte aqui de baixo do carro é por causa dessas borrachas que acabam ressecando, né? Sempre que você vai comprar um carro, se você for comprar um usado, verifica a condição da coifa. Porque se ela estiver rasgada, pode dar problema de entrar no sujeito e vazamentos de óleo, né? Então, sempre veja se não está vazando óleo. A situação da coifa. Quando a coifa está bom, sinal de que o antigo dono também era bem cuidadoso com o carro. Uma parte também interessante que vocês podem ver é a parte aqui das longarinas, tá? Esse carro está zerado, né? Está intacto. Mas se você for comprar um carro usado, verifica se a longarina, se ela não tem nenhuma marca, se ela não tem nenhum amassado, porque muitas vezes a colisão acaba comprometida em uma parte estrutural. Então, se ela está realmente unificada, é um carro que não vale a pena ser adquirido. A gente percebe aqui o cuidado, né? que a montadora teve. Aqui a gente percebe o cuidado que a montadora teve. Tem acabamento aqui, tem um isolamento térmico. O escapamento era embutido, então isso ajuda bastante na aerodinâmica do carro, né? Reduz as turbulências que a gente tem aqui na parte de baixo. Aqui a gente tem uma suspensão que ela não é independente, né? Infelizmente, a gente utiliza a eixo de torção. Pela categoria do carro, poderia ser uma suspensão mais sofisticada, né? Que daria mais conforto e até também mais estabilidade, dinâmica do carro melhor. Porém, o carro ganha muito aqui no freio. Ele tem freio a disco traseiro, né? Nem todos os SUVs têm. Então, isso acaba sendo um ponto positivo. Também é interessante se ver que o carro ali é bem construído, né? Ele tem proteções aqui, então, algumas partes aqui dessas tubulações perceptível que realmente eles se preocuparam em fazer algo mais cuidado, né? Você vê que realmente aqui é feito certinho as fixações, né? O carro aqui por baixo é muito bem organizado. As coisas que são bem distribuídas, né? A parte aqui também onde a gente tem o tanque de combustível, né? É bem interessante. Apesar de ser eixo de torção aqui, o carro em si é bem bacana. Então, pessoal, para a parte final aí do vídeo, né? Falar sobre a parte de manutenção e também para que eu indico ou não indico esse carro os pontos positivos e negativos. Vamos lá. Os pontos positivos desse carro. Porta-malas. Realmente, o porta-malas grande para essa categoria. Cabe bastante coisa para uma viagem super tranquila. Outra parte positiva é o desempenho. O desempenho desse carro é muito bom para ser um ponto zero turbo. Nossa, ele é bem bacana. Ele entrega o torque muito rápido e também para o intervalo de rotações grande. Então, dá aquela sensação de uma boa aceleração que o carro tem. Outra parte positiva muito que a gente falou que fica aqui na frente que é o controle do piloto automático adaptativo. Isso é algo que ajuda demais. As pessoas gostam muito disso daí. É algo que é muito elogiado do carro. E o rendimento geral que seria a questão do consumo, né? Ele consegue ter uma boa performance com reduzido o consumo de combustível. Algo muito bacana realmente para uso dia a dia, assim, é bem bacana. Parte negativa do carro. Acabamento. Infelizmente, o acabamento desse carro aqui não é um dos melhores porque ele deixa pouco a desejar. Acabamentos plásticos são plásticos simples, né? Ele não tem muito refinamento e também acaba sendo um pouco barulhento aí com o tempo. A gente já percebe esse carro tem 12 mil quilômetros e já tem alguns grilhinhos, né? Acabamento é bonito, porém, podia ser melhor. Também, outra parte que as pessoas reclamam muito é a pós-venda do carro. Às vezes, levam não só esse carro, mas outros carros da Vox levam para fazer algum reparo. Eles não entregam como deveria. Acabava faltando algumas coisas que poderiam ser melhores, né? Reclamações, vai, volta o carro, tal. Então, gera um pouco de aborrecimento aí para as pessoas em relação a isso. Outro problema, também, outro ponto negativo, seria o espaço interno traseiro. É apertado. Para quem são três pessoas, aí se vai usar muito três adultos, fica desconfortável. Realmente, tem outras opções aí no mercado que são mais espaçosas, né? Então, a gente fala, todo carro tem o seu perfil. Para a parte de manutenção, a gente faz aquele kit, né, de peças aí. Normalmente, esse kit de peças envolve o quê? Parte de filtro, usar óleo, combustível. Parte de suspensão, que seria os amortecedores dianteiro e traseiro. Parte de freio, que nesse caso, disco dianteiro e traseiro, assim como as pastilhas. E a questão também de velas desse carro. Como esse carro é um câmbio automático, então, a gente não coloca o sistema de embreagem que costumava colocar nos outros. Esse pacote de peças desse carro é 3.500, aproximadamente. Então, são peças de concessionário, porém, são peças de boa qualidade e originais. Então, assim, a manutenção desse carro não é cara. A manutenção básica, se você fizer a manutenção certinha desse carro, você não vai ter dor de cabeça. Porém, se você não fizer a manutenção ou com o carro com altas quilometragens, você pode começar a ter que gastar com bomba de alta, com algumas outras peças, com bicos injetores, com descarbonização, e aí você vai ter um custo bem mais alto. Porém, o custo básico do carro ali é tranquilo, fazer a manutenção em dia certinho, ficar sossegado. Para quem que eu indico esse carro? Bom, eu indico esse carro principalmente para jovens, para pessoas que vão usar praticamente a parte da frente aí do carro, que vão... das pessoas ou até, um carro que atende muito bem, um carro muito bom para a viagem, um carro bom para o dia a dia, com bom rendimento, bom consumo. Também esse carro é bem indicado para pessoas que gostam de uma pegada boa, de um carro que tem uma performance bacana. E principalmente, para quem valoriza muito segurança, tecnologia e conectividade. Esse carro, como a gente tinha falado dos painéis, você consegue personalizar bastante a parte do painel, central multimídia bem completa. Para quem realmente gosta muito de conectividade, esse é o carro ideal. Traz muitas tecnologias que causam o mesmo segmento e não trazem. Então, se o seu foco é conectividade, se você quer um carro que realmente tinha um bom desempenho, esse é o carro ideal para vocês. Porém, para famílias grandes, pessoas que utilizam o carro com adultos à parte traseira ou realmente utilizam com cinco pessoas, aí tem outros carros aqui nesse mesmo segmento que podem te atender melhor. Tá bom, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa avaliação que nós fizemos. Se você tem um carro desse aqui, deixe os seus comentários o que você achou, se realmente tem outros pontos positivos, negativos. Também não deixe de se inscrever no nosso canal, dê aquele like, curte aí o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, as suas redes sociais, seus familiares. Isso ajuda bastante aí o nosso canal, ajuda a gente a trazer outros materiais dessa mesma qualidade. Gostaria também de agradecer principalmente o Rogério, que foi quem emprestou o carro dele para a gente filmar. Muito obrigado mesmo de coração. Isso aí, pessoal. Não se esqueçam também de nos acompanhar nas redes sociais, no GT Car School, tanto no Facebook quanto no Instagram. E eu aguardo vocês na próxima, pessoal. Obrigado. Valeu!